A polícia militar prendeu, vamos lá, a polícia militar prendeu em Varzagrande um homem acusado de ser um dos maiores traficantes de drogas da região do Construmat. As informações com o repórter José Porto. Os policiais do 25º Batalhão acabam desarticulando e fechando mais um ponto de venda de drogas no bairro da Construmat, em Varzagrande. Nós estamos acompanhando nos últimos dias algumas mortes, homicídios no bairro, existem alguns executados, suspeitos também com ligações com o tráfico. A polícia vem reforçando esse trabalho de combater esse tráfico. E o conduzido chama a atenção pela quantidade de passagens que ele já tem pela polícia. Ele confessa que tem oito passagens, a maioria por tráfico de drogas. Esse senhor aí de 48 anos, José Mário da Silva, mais conhecido como Zé Mário, e ele foi preso numa ação na rua dele mesmo. Estava em frente à casa com essa quantidade aí de maconha, de torpecente e em torno de 258 reais em dinheiro. Eu vou conversar com o sargento Silvério, que está conduzindo a Zé Mário e ele já é um velho conhecido da polícia. Ele fala, alega aí, sargento, que tem problemas de saúde, pressão alta, hipertensão, diabetes e que é dependente. Mas o que a polícia sabe é que ou ele usa isso ou, além de consumir a droga, ele fazia lá um forte comércio na rua. Não, nós já temos conhecimento que ele é uma das pessoas fortes no ramo da maconha naquela região. Ele usa essa desculpa de usuário, essa desculpa de doença, mas nunca apresentou para a polícia, nem um atestado médico, nada que comprova que ele é doente. O que ele não justifica, na verdade, se estivesse tão preocupado com a saúde dele, já teria procurado outros rumos na vida nessa região? Com certeza. Infelizmente, ele usa essas artimanhas aí para ver se se livra, ameniza a situação dele. Agora, sargento, sabe que há um empenho de vocês em relação ao combate, ao tráfico, porque isso fomenta outros crimes e tirar o Zé Mário de circulação, pelo menos por um tempo, aí é um alívio na área, né? É, nós vamos seguindo diretriz do comando aí, de fazer o maior número possível de abordagem na região do Construmato e Manga, para ver se tira de circulação esse tipo de pessoa que mexe com o tráfico de droga, para ver se diminui esse índice de homicídio na nossa região. Agora, sargento, oito vezes preso, ele só diz que tem um processo até agora concluído, já ficou uns três anos na cadeia, ele vai e volta? Infelizmente, é assim, né? Parece que não tem o que fazer, a não ser destruir famílias, porque isso aí é o que planta a destruição. Bom, voltou para a rua, vai encontrar com mais uma guarnição, com certeza? Com certeza, ele vai voltar para a rua, vai ter mais uma guarnição, se não for a minha, outra guarnição, para fazer a condução dele, a detenção dele, a apreensão dele e apresentar sempre para a justiça. Obrigado, sargento, Silveiro Santos, é o pessoal do 25º Batalhão, mais um traficante preso e ele é contumaz nisso, já por oito vezes preso, já responde a processos, ficou mais de três anos na cadeia e agora, mais uma vez, aí, conduzido pelos policiais da área, fazendo comércio de entorpecentes em frente à casa dele, em uma das ruas do bairro Construmat, aqui em Vácia Grande. Nas imagens do Gerson Pimentel e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neres.